O que você tem com essa proposta? Presidente, a senhora permite a possibilidade de privatizar a Petrobras até o fim do seu governo? Isso está sendo conversado, tem uma ideia que agrada o senhor. A ideia é abrir o Brasil, essa é a ideia. Você pode ver, diminui o preço do combustível nas refinarias, na ponta, na bomba, não diminui. Porque, antes de hoje, eu tratei com duas pessoas da Petrobras questões nesse sentido. Não é para privatizar, não. Questões nesse sentido de o preço na ponta da linha. Tem cartel, não tem, o que está acontecendo. Não é fácil você vencer esses grupos no Brasil, mais variados possível, em todos os quatro cantos do Brasil, que trabalham em causa própria. Não quero acusar a Petrobras aqui, não, para não botar aqui, acusou a Petrobras. Não é isso, é geral no Brasil. Problemas. Mas, como já disse para vocês, pode aparecer uma corrupção no governo? A gente vai tomar as providências. O mais importante é a prevenção. Até agora não apareceu nada ainda, né? Não é que nós estamos escondendo nada. Não aconteceu. Os ministros têm preocupação. Um ajuda o outro, em a venda de qualquer coisa errada, suspeita. Então, presidente, o senhor concorda com a venda, presidente? O senhor concorda com a venda da Petrobras? Não, não há uma palavra para você. Vamos ver a proposta que vai ser apresentada para mim. Mas já tem um propósito, senhor, da minha? Não, você não vê a proposta que vai chegar para mim, daí eu falo. O senhor falou que falou com a Petrobras, presidente, o senhor falou que falou com pessoas da Petrobras a respeito de como o preço chega na ponta. Você poderia dar mais detalhes? Não, eu quero saber por que diminui o preço na refinaria, que está diminuindo, e na bomba não diminui. O que está acontecendo? O que a gente tem que fazer para esse preço chegar na ponta? Está vendo o cartel? Não está? Não sei. Não posso acusar assim sem ter mais informações. Agora, é uma realidade. Não tem diminuído o preço do combustível na bomba. E ponto final. A realidade não é? Isso não pode ser. Mas quando aumenta um delta-x qualquer na refinaria, imediatamente na ponta da bomba aumenta de novo. O senhor não pode ser visto como uma referência do governo na política de preço da Petrobras? Interferência na política de preço? Pelo amor de Deus. Todo respeito. Que pergunta, né? É uma estatal? Qual o objetivo? Qual o fim social? Qual o objetivo da estatal? É uma estatal... É atender melhor a população. Em nenhum momento eu falei abaixa o preço aqui, lá, acolá. Em nenhum momento eu falei isso aí. É uma coisa que a percepção que o povo todo, as minhas mídias sociais, tem reclamado. Presidente, de que está adiantando eu anunciar de 15, 15 dias, baixou 10 centavos o preço do diesel na refinaria. E lá na ponta, na bomba, não baixa nada. Essa é a preocupação. Isso não é interferência. Eu quero saber o que está acontecendo. Presidente, para não ficar em troca... Se um dia eu demitir alguém da Petrobras, é interferência. Me elegia no presidente para quê? Para manter a turma da Petrobras, do PT, que estava lá? É para isso? Ou eu não posso trocar nome de ninguém por aí agora? Que tudo é interferência. Presidente, só para manter as mesmas pessoas? Pô, eu não... Eu não devia ser presidente, pô. O presidente Temer trocou a cúpula da Petrobras. Não, trocou, não sei. Eu não sei qual é a intenção dele. Tinha essa intenção. Tinha problema na Petrobras. Trocou. Mudou o Ministro da Justiça na época. Trocou o delegado, o chefe, o diretor-geral da Polícia Federal. Qual foi a reação da imprensa? Normal. Normal. Trocava-se Ministério como... Coisa mais comum em qualquer solavanca do governo. Mandei ele levantar para manter a mancheta de jornais. Partido tal, ganha o Ministério tal, partido tal. Que coisa normal. Isso era governabilidade para vocês. Entregar Ministérios para interesse para quem? Presidente, para a gente deixar bem claro. O governo estuda ou não a privatização da Petrobras? Estuda tudo, pô. Tudo o governo estuda. Estamos se preparando para qualquer coisa. Mas da Petrobras como estuda? Estuda tudo. Estuda privatizar qualquer coisa no Brasil. Tudo é estudado, tudo é levantado, tudo é discutido. Então não está descartado? Você vai ter que analisar o custo-benefício, o que é bom para o Brasil, o que não é. Então não está descartada a possibilidade de privatização da Petrobras? Tudo você pode ser estudado, cara. Você vai sancionar sem vento o projeto que ampliou a polícia. Posse de arma de fogo em propriedade rural? Eu não vi aqui. Foi ontem à noite, fiquei sabendo. Foi ontem à noite. Então ontem à tarde tive com o Rodrigo Maia, conversei com ele sobre essas fontes. Eu não vi a extensão. Tem outro projeto lá de posse de arma de fogo. Eu só posso dar a minha opinião final depois que o projeto saiu do Congresso, está vindo para mim. Você não pode ampliar, por exemplo, a violência no campo? Violência no campo? Você quer ampliar a violência por parte do MST? Vai aumentar se não deporte para o cidadão de bem. Se você tirar completamente a arma do fazendeiro, vai aumentar a violência. O MST, para mim, é um grupo terrorista. Se depender de mim, eu enquadro o MST com as suas ações como terrorismo. Imagine você no campo, aquele bando invadindo, com foice, com tudo que tem direito nas mãos. Não é de barbaridade. É comum você ver cenas de violência contra o produtor, contra o idoso. Toca fogo na fazenda, depreda o patrimônio, come os animais. Isso é democracia, isso é liberdade. Pelo amor de Deus. Então, está para ser um projeto meu. Se o Congresso vai aprovar, não sei. A propriedade privada é sagrada e quem entrar tem que ser recebido a tiro. Ponto final. E assim é na tua casa, teu apartamento, alguém na tua casa, tua família. Vai fazer o quê? Vai deixar ele fazer o que bem entender com a tua família? Você tem que ter uma reação. Até esse episódio no Rio de Janeiro agora é um exemplo. Quem fizer algo semelhante, o fim vai ser desse cara que foi morto lá. E aí, pessoal. Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.